Estamos aqui na estação Arturo Alvim e claro, hoje é dia de jogo né gente, é copa. Vou zoar os argentinos do pé a cabeça, não quero nem saber, vamos gongar. Vamos gongar esse argentino, vem comigo. Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé. Não, 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 não. Só Pelé, só Pelé. Baixa Maradona. Não. Não. Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé. Chupa Maradona. Mil gols, mil gols, mil gols. Mil gols, mil gols, mil gols. Gente, vocês sabem o Mick Jagger para o Brasil? Você falou que o Mick Jagger está torcendo para o Brasil, o que vocês vão fazer? Caramba, o Brasil vai perder, não é? Então, a mesma coisa acontece quando você fala de um tal presidente Menem para os argentinos. Então, eu vou falar para eles que o Menem vai estar aí, vou falar esse nome, vamos ver o que vai acontecer. O quão pé da vida eles vão ficar, mas eu fiquei sabendo que tem um helicóptero entrando agora lá no campo com um tal de Menem. Ele está testando. Não, não. Está testando. Sabe o Menem? O Menem, presidente, Menem. Menem, presidente, não existe. Existe sim, existe, ele está lá dentro do estádio, vestido de branco e azul. Não, não. Ele está lá, eu trouxe ele para cá. E sabe quem vem aí hoje? Não, não, não. O Menem. Não. O Menem está aí já, acabou de descer de helicóptero no campo. Matinho, eu fico com dó porque eles são muito bonzinhos. Daqui 40 minutos vai começar o jogo, a gente vai ter que ver um lugar para a gente assistir, né? Estou aqui na Vila Madalena, saí lá do Itaquerão, vim para cá para ver o segundo tempo. Porque óbvio, né gente, São Paulo, aquele trânsito, aquela coisa, mas até onde eu sei, óbvio que a Argentina ainda não fez gol nenhum. Música Vai! Aí, 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 aí! Aí, meu sorte! Final de segundo tempo, vamos para a prorrogação, ó. A final da Argentina tá tudo triste aí, o Messi sumiu, não fez um gol, os suíços também não fizeram um gol, então agora vamos sofrer com eles na prorrogação. Ó a torcida. E era esse clima, aquele vacilínio do mestre, o Bruno de Maria, que a gente encerra, virando bateria. Essa é a razão, essa é a razão, essa é a razão, essa é a razão. A razão, essa é a razão, essa é a razão, essa é a razão.